O mercado de games movimenta bilhões de dólares, mas para entrar nesse segmento e ganhar espaço, é preciso muito preparo e determinação. Estamos aqui na Maximal Studio, especializada em localização de áudio para game, ou seja, a dublagem dos jogos. Tris, vamos começar pela sua história, que é bem peculiar. Eu cheguei num momento da minha vida que eu pensei, putz, eu preciso abrir um novo horizonte, procurar novas, fazer novas coisas. Aí eu falei, putz, eu quero entrar na parte de localização de jogos. Mas aos poucos eu consegui descobrir o caminho das pedras, até que eu conheci um pessoal que é aqui de São Paulo mesmo, porque eles trabalham com tradução, né? É uma empresa que faz toda essa parte dos scripts, tudo, né? Que é a Quoted. E aí a gente fez essa parceria e eu consegui entrar no mercado de áudio para games, né? Nosso repórter, Jason Birmingham, visitou a BGS, maior feira de games da América Latina. E lá, conversou com o pessoal que quer entrar nesse mercado. No mercado de publicidade, a gente prospecta agência, prospecta diretor de filme. E o mercado de game eu ainda não sei bem quem prospectar. Além de ter que ter um know-how diferente da parte de programação, de... Tem uma galera fazendo coisas de VR, interativo com games, mas é um pouco diferente do mercado de publicidade normal que a gente está acostumado a trabalhar. E olha quem eu encontrei, o Léo Raul, que a gente conversou no último vídeo sobre a realidade virtual. Nossa ideia aqui é vir para um mercado onde a gente não tem muito contato e onde a gente acredita que daqui, desses indies, que é de onde vão vir as revoluções da tecnologia. Então não é uma tecnologia igual falam que é o 3D, que veio para ir embora. É uma coisa que daqui a pouco vai estar na casa das pessoas. A Playstation vai lançar, eles já estão até com o lançamento do novo óculos Morpheus. Então é assim, é uma coisa que está tendo muito investimento. Não é uma coisa passageira, é uma coisa que veio para ficar com certeza. Um dos destaques de games independentes na feira era o Black Iris, da Hexa Game Studio. O produtor de áudio do jogo foi Theo Oliver, que tem um histórico na área de cinema e publicidade. Lá por 2012 eu estava trabalhando em uma produtora fazendo o sound design do City do Picapau Amarelo e do longa-metragem Menino e o Mundo. Mas aí eu já queria expandir o meu trabalho para videogame, e então eu resolvi fazer um curso, eu fiz um curso de Unreal Engine e foi nesse curso que eu conheci uma série de pessoas super competentes que já trabalhavam na área ou que queriam começar. Pode até parecer, mas o segmento de games não se restringe ao eixo Rio-São Paulo. O Guilherme e o Marcelo da Dope Audio Design, por exemplo, possuem escritório na capital paulista, mas decidiram mudar seu estúdio para Campo Grande. A Dope começou a trabalhar com games em 2013, quando a gente tinha acabado de fundar a empresa. No último ano a gente decidiu mudar aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é minha terra natal, onde o Marcelo cresceu também, e que é um lugar que seria muito mais fácil para a gente ter uma estrutura que a gente tem hoje. A gente pode construir nosso próprio estúdio, por isso que a gente está nesse cenário de estúdio sendo construído. Nós que somos uma empresa começando, tivemos mais segurança financeira aqui e mantendo os clientes em São Paulo. Aqui no fim tanto faz onde você está. Se você estiver conectado o tempo inteiro e conseguir buscar o cliente, a gente sempre achou que o centro fosse São Paulo e Rio de Janeiro, mas na verdade a gente acabou tendo clientes em Curitiba, a gente tem contato com o pessoal que desenvolve muita coisa bacana em Florianópolis. A gravação da dublagem que você faz aqui, em relação à dublagem que as outras produtoras que dublam cinema, filmes para cinema fazem. Bom, o fluxo de trabalho no game é muito diferente porque a gente não tem o produto pronto. Tem muitos casos que, enquanto a gente está gravando já a localização no português, eles ainda estão escrevendo. Às vezes acaba sendo de, sei lá, quatro, cinco, seis lotes de gravação. Com a empresa de games, o desenvolvimento de um projeto é diferente dos outros mercados, principalmente porque ele precisa de uma pré-produção muito mais longa. Diferente, por exemplo, da publicidade, que é onde o cliente já vem com o briefing pronto, o prazo é curto e tudo é muito rápido, o games tem uma questão de estudo muito grande. Quanto de espaço ele tem para o jogo? De quantos elementos, quantos eventos, quantos personagens, tem voz ou não tem? Tem as coisas de middleware, que é como você programa a interatividade do áudio em relação ao gameplay, né? Os desenvolvedores e o pessoal que faz o áudio ficam conectados através da engine, que é onde é desenvolvido propriamente o jogo, né? E aí você vai testando já a interatividade do áudio que você está fazendo com o gameplay. No jogo a interação é ativa, então apesar de algumas coisas terem tempo definido, a maioria delas depende do tempo do jogador. Então, dependendo para onde o jogador vai, se tem mais inimigos, menos inimigos, ele de repente muda de área para um lugar que tem mais reverb, muda a ambiência, muda a música, então a mix é sempre dinâmica. E como é que vocês recebem as sessões? Como é que é a interface daqui para a desenvolvedora? A gente sempre trabalha com a Agência de Localização Internacional, que é a empresa que cuida de todas as vozes do mundo todo. A gente recebe normalmente uma sessão, que é enviada para todos os países, a mesma sessão com os áudios. 90% dos games é gravado só em cima de áudio, a gente não tem apoio de imagem. Quem trabalha com isso tem que saber o que está escrito ali no script, principalmente porque está tudo em inglês, e tem que ser gamer. Então a primeira coisa que a gente faz geralmente é uma pesquisa bem aprofundada de referência. Eu acho que um grande requisito para quem quer trabalhar com áudio para games é gostar de jogo, é ter um... É jogar. É jogar. O desenvolvedor é um fanático por games, então ele já tem aquelas trilhas que ele prefere. O cliente sempre vai ter um tipo de comunicação específica com quem entende de games. Então ele vai falar para você, sabe aquele jogo do Super Nintendo, sabe aquele jogo do Mega Drive? Parte das sessões vem sempre em Pro Tools, vem sempre padrão internacional. A gente recebe, ela crua com os áudios originais e devolve a mesma sessão só com as gravações. De software a gente usa Logic, Pro Tools. O Logic geralmente a gente usa para compor ou para alguma coisa que é mais rápida. O Pro Tools é mais para o produto final. Eu sou apaixonado pelo Reaper, especialmente para sound design. Ele tem uma série de ferramentas que me permitem um workflow muito mais rápido e direto. Por exemplo, eu consigo configurar todos os meus atalhos, fazer macros, eu consigo fazer bounce de vários assets de uma vez só e por aí vai. Para a composição eu vario entre o Logic e o Reaper de acordo com o projeto e com a situação. Os softwares de produção estão sendo disponibilizados, inclusive de graça, tem muita coisa. Tem o Unity, tem os SDKs que estão sendo igual na mesma parte de áudio para os produtores de game. Então assim, cara, eu acho que para esse produtor de game migrar para a realidade virtual é um passo que é natural. A Unreal Engine tem um sistema de licenciamento onde seu produto, até 3 mil euros de lucro que você alcançar, você não paga nada. Passando desse valor, aí você paga 5% de royalty para a Epic, que é a dona da Unreal Engine. Você estava comentando para a gente antes da diferença dos microfones também, da captação do áudio. Exatamente. Cada desenvolvedor pede um tipo de microfone. A maioria é condenser normal, a gente usa o AKG C414, mas a gente já precisou de lapela, a gente já usou shotgun, a gente já usou supercondenser. Se ele usou um shotgun original, ele vai querer aplicar isso na localização para deixar meio que igual o mesmo som. Por isso que centraliza sempre na agência de localização, porque eles fazem o mesmo tratamento para todas as línguas e todas terem o mesmo padrão de áudio. Gravar muitas vezes o som, a gente costuma andar com gravador, para ir criando uma biblioteca que facilita, vai deixar bem mais rápido o processo de fazer som de efeito. Até para ter uma biblioteca original, né? Uma coisa assim que as agências de localização internacional, eles são muito exigentes nessa questão de hardware. Eles exigem que você tenha uma placa de áudio muito boa, que você tenha um Avalon, que você tenha os microfones que eles pedem. É uma regra praticamente para a gente começar sempre a sessão em 48 kHz e 24 bits, que é um formato que permite a gente trabalhar até com um pouco de pitch, coisas que distorcem um áudio sem perder tanta qualidade. A gente grava em 96, que é para garantir também uma definição melhor quando a gente for destruir o áudio. Ou seja, a gente tem mais espaço para processar aquilo, para desmanchar aquele som e trabalhar em cima dele. Então a gente precisa trabalhar em arquivos com loop, que é uma coisa que em nenhum outro lugar acho que a gente usa arquivos de loop se não for em game. As ambiências sempre vão ter que ser em wave, porque não tem como fazer loop em formato. As músicas também, no caso, as músicas serem loop. Tem crescido muito esse mercado e cada vez mais os roteiros dos jogos estão próximos. São filmes, né? Você pega o Quantum Break mesmo, é um filme. Foi feito por atores reais. Então assim, eu acho que a produção de áudio dentro desse mercado vai explodir cada vez mais. Tanto que a gente tem grandes compositores que já fazem trilhas para jogos. Quem desenvolve jogo precisa de áudio. Então se o mercado de games cresce, o mercado de áudio cresce igualmente. Para mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui no nosso canal. Participe!